Olá, a proposta da nova Previdência Social é a agenda prioritária do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ela é essencial para o equilíbrio fiscal, garantia de recursos para a retomada de investimentos públicos e proteção para as futuras gerações. Para falar sobre a nova Previdência, a gente conversa agora com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Economista, Marinho conhece bem os trâmites no Congresso Nacional. Na última legislatura, ocupou o cargo de deputado federal e foi relator da nova lei trabalhista aprovada no ano passado. Secretário, obrigado pela entrevista. Por que o Brasil precisa de uma nova Previdência? Porque o modelo que aí está faliu, ruiu, quebrou. O modelo que existe hoje é insustentável e é desigual. Ele é desigual porque poucas pessoas ganham muito e muitos ganham pouco. E ele é insustentável porque os estados federados, os municípios e o próprio governo central não têm mais condição de prover as necessidades básicas da população de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura e, ao mesmo tempo, pagar salários e pagar aposentadorias e benefícios. Secretário, a proposta apresentada pelo governo traz inúmeras mudanças. Vamos esclarecer as principais. Idade mínima para a aposentadoria e tempo de contribuição que vão valer para todos. Como vai funcionar na prática? Um dos pilares dessa nova Previdência é justamente de equidade, ou seja, as mesmas regras para todos. Hoje existem regras diferentes para funcionários públicos federais, que é o nosso regime próprio, e regras para o regime geral, que é o conjunto da população, a grande maioria. Nós temos 30 milhões de aposentados no regime geral e 1 milhão e meio no regime próprio. Então, veja a desproporção. São 15 vezes mais pessoas. E essas pessoas do regime geral são os mais pobres. 82, 83% dessas pessoas recebem até dois salários mínimos. Nós estamos transformando regras de benefício iguais para os dois regimes e regras de elegibilidade também ao longo de um tempo de transição. A ideia da equidade, ela casa muito bem com essa ação desenvolvida pelo governo federal, com essa proposta. O senhor fala em equidade. A nova Previdência promete trazer mais justiça e igualdade. O que ela propõe para combater privilégios? Bom, primeiro, como eu falei, regras iguais. Não há excepcionalidade com exceção das aposentadorias especiais, de policiais, de professores e de rurais, que já está consignado na nossa legislação. Depois, há um aumento de alíquotas de tal maneira e uma diminuição ao mesmo tempo, de que aqueles que estão na base da pirâmide, ou seja, quase 80%, 70% daqueles que contribuem hoje para o regime de Previdência, contribuem na faixa de 8%. São aqueles que percebem até R$ 1.500,00 brutos. Esses 8% vão ter uma redução de 0,5%. Então, quem tem menos vai pagar mais. Ao invés de pagar 8% que paga hoje, vai baixar para 7,5%. Em contrapartida, vai haver um escalonamento progressivo, de tal forma que quem estiver na outra ponta dessa pirâmide invertida, você terá 22% de alíquota para quem ultrapassar o teto do STF, que é de R$ 39.000,00. Então, lá na base, 7,5%, lá no pico, 22%. A idade de partida para funcionários públicos já começa de 56 anos e 61 anos. As transições são permitidas, mas dentro da regra de pontos, ou se faltar dois anos para aposentar, dentro das regras atuais, é possível utilizar o fator previdenciário com pedágio de 50%. Nós não fazemos distinção entre aqueles que estão na base da pirâmide e aqueles que estão em cima. Políticos vão ser tratados como um trabalhador comum do INSS, vão ter que trabalhar 65 anos no caso do homem, 62 anos no caso da mulher, contribuir durante 35 anos e se aposentar dentro do teto da Previdência Social, que é de R$ 5.800,00. Militares também vão entrar dentro desse processo, funcionários públicos, trabalhadores privados, professores, policiais, enfim. Todos estarão dentro do processo. Todos darão a sua contribuição respeitando a especificidade de cada carreira. O teto atual do regime geral de R$ 5.800,00 vai valer, então, para todos, inclusive políticos. Exatamente. Todos estarão dentro da mesma regra. E o sistema de alíquotas diferenciadas para quem ganha mais, como vai funcionar, secretário? Como o imposto de renda, de uma forma progressiva, mas de tal maneira que a grande maioria da população que hoje contribui vai ter uma redução. E aqueles que estão lá em cima vão ter um aumento. Qual é a ideia? Você pedir uma contribuição de R$ 100,00 para quem ganha um salário mínimo é 10% do seu salário. E pesa bastante no orçamento familiar. Mas você pedir essa mesma proporção de quem está lá em cima, proporcionalmente, é irrisório. Porque alguém que tem uma condição maior de contribuir vai ser chamado a fazer essa contribuição e nós vamos tentar poupar, na medida do possível, aqueles que estão na base da pirâmide. De tal forma que, para você ter uma ideia, hoje os pobres se aposentam já com 65 anos e meio. As estatísticas da Previdência demonstram isso. E com 19 anos e meio de contribuição, no caso dos homens. E 61 anos e meio, e os mesmos 19 anos e meio de contribuição, no caso das mulheres. A proposta fala em 65 anos e 62 anos. Então a transição das mulheres no regime geral, que a grande maioria vai ser de 60 anos a 62, ao longo de 5 anos, formal, mas de fato ela já aposenta em média com 61 anos e meio. Então, de fato, vai ter uma crespo de 6 meses no seu tempo de aposentadoria. E como era 15 anos e ela já contribui 19,5, na verdade vai ter uma crespo de mais 6 meses no tempo de contribuição. Então, veja, de fato, para os mais pobres, altera muito pouco a regra que está sendo proposta. Vai mexer com quem? Com os mais ricos. E a proposta, ela traz os mais ricos para se aposentarem na mesma idade e com as mesmas regras dos mais pobres. Então, elimina esse privilégio que existe hoje dentro da nossa estrutura previdenciária. Então, secretário, para quem ganha menos, é verdade que muitas pessoas vão pagar menos do que pagam hoje? Sim, a grande maioria, quase dois terços, pelo menos, daqueles que contribuem hoje ao regime geral, vão ter uma redução de alíquota. Os brasileiros podem ficar tranquilos quanto à transição? Quem está perto de se aposentar será muito impactado? Quem está até dois anos da regra de conseguir elegibilidade terá a possibilidade de utilizar o fator previdenciário mais um pedágio de 50%, que são aqueles que estão acima dessa condição dos mais pobres, a que têm essa possibilidade. Então, eles terão que trabalhar um ano a mais, provavelmente, que não é um esforço tão considerável, levando em conta o que está em jogo, ou seja, a aposentadoria e a possibilidade de recepcionar o recurso que eles contribuíram durante um largo tempo da sua vida. Mas o mais importante desse processo é que aqueles que já adquiriram as condições de elegibilidade não precisam ter ansiedade no processo, porque eles vão ser contemplados de qualquer forma. A lei não vai mexer com nenhum direito adquirido. Secretário, explica para a gente como é que será essa fórmula do cálculo de benefício. O cálculo de benefício passa a ser o mesmo, tanto para o regime geral como para o regime próprio. ele estabelece um piso de um salário mínimo, que já é para 66% da população, então ninguém vai receber menos do que um salário mínimo, e 20 anos de contribuição. Está sendo dito, se você não contribuiu 40 anos, você não vai receber o seu salário. Não, é 20 anos de contribuição. Então, como é que ele funciona? Imagine alguém que tem 61 anos de idade e dentro da transição tem as condições de aposentadorias e contribuiu durante 20 anos. Se soma o total dessas contribuições trazidas ao valor presente, ou seja, corrigidas pelo INPC, pela inflação, se encontra a média da contribuição deste cidadão, entre as contribuições que ele fez ao longo de 20 anos. Essa média, a partir de 20 anos de contribuição, é considerada 60% da média. Então, vamos supor que você encontrou 2 mil. 2 mil reais é o seu salário por esses 20 anos, em média. Então, você multiplica por 60%, você se aposenta com 1.200 reais. Se você trabalhar um ano a mais, se você fizer 21 anos de contribuição, você acrescenta 12%. Se você trabalhar, vamos pegar um período cheio aqui, 5 anos a mais, você acrescenta 10%, a proporção de 12% por ano. Então, 10% com 60% é 70%. Multiplique 70% pela média alcançada. 7 vezes 3,14%. Aumentou para 1.400 reais. Então, quanto maior o tempo de contribuição, maior o tamanho, o valor final da média que você tem direito. Isso vai valer tanto para o regime próprio como para o regime geral. É a concessão do benefício. O senhor comentou que a proposta tem regras especiais para professores, policiais civis e trabalhadores rurais. Quais são essas regras e por que elas são necessárias? São especificidade de carreira. Então, no caso dos professores, a forma como eles trabalham, as condições em que eles são exigidos, há um consenso na sociedade de que eles precisariam ser tratados de uma forma diferenciada. Então, eles têm um tempo menor de idade para se aposentar. No caso, 60 anos para homem e 60 anos para mulher. 5 anos a menos no caso dos homens, 2 anos a menos no caso das mulheres. E o menor tempo de contribuição também. Ao invés de 30 anos para os dois na atividade como professor. Isso não atinge os professores universitários. Só de nível médio, de fundamental e do ensino infantil. No caso de policiais, é 55 anos, com 20 anos de efetiva atividade na... Contribuição na atividade. No caso da mulher, é 25 no caso dos homens. E no caso dos rurais, é 60 anos, que já é para homem. Aí aumenta da mulher para 60 anos. Então, no caso das aposentadorias especiais, a gente está propondo unidade de gêneros, uniformidade de gêneros. Eles têm a mesma idade da aposentadoria, já que eles se aposentam com menos tempo do que o conjunto da população. Secretário, em relação aos militares, eles também serão incluídos na nova previdência? Os militares têm um regime diferenciado, é um regime especial. Por isso que eles vão entrar num projeto de lei separado. Então, as especificidades da carreira dos militares aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, eu desconheço quais são os exemplos que se diferenciam. Eles têm características diferentes dos demais trabalhadores. Então, eles deverão ter um aumento de tempo de contribuição de 30 para 35 anos, deverão ter um aumento de alíquota na base de 3% a mais, deverão começar a cobrar a previdência das pensionistas e dos pensionistas, que hoje é isento, e fazer a compensação dos temporários, que representam quase 60% do seu contingente hoje, com o sistema previdenciário geral. E essas regras valerão também para as polícias militares, para todos os estados brasileiros. A proposta apresentada faz distinção do que é previdência e assistência social. Haverá mudanças nos benefícios assistenciais? Como ficará, por exemplo, o benefício de prestação continuada de assistência social à pessoa com deficiência? Não mudará nada. Então, as pessoas que têm deficiência vão continuar a receber o benefício, desde que tenham as regras de elegibilidade definidas pela legislação. Então, em qualquer momento em que a situação se apresentar, teve um acidente que o incapacitou, ou na hora em que nasceu, ou na hora em que foi diagnosticado com um problema de deficiência, ele passa a ter direito ao BPC, como sempre foi. Não há alteração. A alteração que nós estamos propondo é no outro segmento, daqueles que recebem assistência em função da idade e de regras de elegibilidade. Hoje, no Brasil, quem chega aos 65 anos e não contribuiu para o sistema previdenciário e, ao mesmo tempo, tem comprovadamente uma condição de pobreza, um quarto de salário mínimo por renda familiar, este cidadão ou este cidadão se habilita a receber, em termos de assistência, um salário mínimo. Qual é a mudança que nós estamos propondo? Antecipar esse recebimento para 60 anos, ao invés de 65, 5 anos para trás. Estabelecer inicialmente em R$ 400,00 esse financiamento, ser indexado pela inflação e, ao chegar aos 70 anos, passar a receber o equivalente a um salário mínimo, caso ele não tenha conseguido entrar no mercado de trabalho e melhorar de vida. hoje, um milhão e cem mil famílias, nessa faixa de 60 a 65 anos, recebem Bolsa Família, na razão de R$ 129,00 por grupo familiar. Por grupo familiar. Então, a proposta é que essas pessoas que recebem R$ 129,00 por grupo familiar passem a receber R$ 400,00 por indivíduo, por pessoa e não por grupo familiar. Nós imaginamos que isso vai significar que, em vez de um milhão e cem mil famílias, nós vamos ter em torno de três milhões de pessoas, ou um pouco mais, que vão passar a receber esse benefício. Por que não pagar o salário mínimo de assistência aos 65 anos? Porque nós estamos antecipando e, ao mesmo tempo, nós não queremos que haja competição entre os dois sistemas. Note que o sistema previdenciário de contribuição, daqueles que passam 20 anos contribuindo, aos 65 anos, 66% dessas pessoas recebem hoje um salário mínimo. Então, o cidadão vai dizer o seguinte, ora, se eu contribuo durante 20 anos, para, no final da minha vida, ter um salário mínimo, por que é que eu vou fazer, se eu não contribuir nem um centavo, eu vou ter o salário mínimo à mesma idade, pela assistência? Então, a ideia é que não haja concorrência entre os dois sistemas. Nós temos, como país, como sociedade, um compromisso moral de ajudar aqueles que estão mais fragilizados na economia e na sociedade. Esse compromisso continuará a ser cumprido, porque é um compromisso da sociedade, da nossa civilização. Mas nós precisamos separar o que é assistência e previdência para que não haja concorrência e desestímulo à formalização. E que fique claro para a sociedade qual é o custo da assistência que é pago pelo conjunto da população brasileira. Então, esse é o motivo da distinção entre os dois processos, entre o que é assistência e o que é contribuição previdenciária. Secretário, muito se fala das dívidas previdenciárias por parte das empresas. Hoje, em mais de 490 bilhões de reais. Algumas notícias criticam que a proposta da nova previdência não apresenta soluções para combater essa dívida. Trata-se de uma fake news? Eu acho que as pessoas que estão divulgando isso não leram ainda o que nós apresentamos ontem à sociedade brasileira. O que nós vamos apresentar nesse processo, nesse projeto de nova previdência, são quatro projetos de lei. O primeiro já está em vigor, que foi a MP 871, que combate as fraudes no sistema previdenciário. Nós esperamos recepcionar em economia, para os cofres públicos, em torno de 10 bilhões de reais agora, em 2019, em economia feita no combate a fraudes e outros ilícitos. Isso já está em vigor. O segundo projeto de lei foi apresentado, já está no Congresso Nacional, que é a PEC da Previdência, da Nova Previdência, que corrige tanto o sistema previdenciário próprio como o regime geral de previdência e leva em consideração as aposentadorias especiais. O terceiro projeto de lei trata justamente da pergunta ou da acusação que está sendo feita contra o governo. que é o endurecimento das regras e o empoderamento da PGFN para facilitar a cobrança previdenciária dos grandes devedores. Nós estamos falando de 4 mil devedores espalhados por todo o Brasil, que têm uma dívida de pelo menos 15 milhões de reais acima e que há mais de um ano não dão satisfação ao sistema previdenciário. Então, esse projeto de lei já está em elaboração, está sendo refinado, ajustado à sua constitucionalidade e a próxima semana estará no Congresso Nacional. É o terceiro. E o quarto projeto é o que reestrutura o sistema de assistência previdenciária dos militares, que deverá chegar ao Congresso Nacional até o dia 20 de março deste ano. E ontem, inclusive, o presidente Bolsonaro, em cadeia nacional, reintera esse compromisso com o conjunto da sociedade, de que essa nova previdência vai atingir a todos. Todos serão convidados e convocados a darem a sua contribuição para que nós possamos voltar a ter o Brasil com capacidade de investimento, com capacidade de resolutividade e pronto a responder aos anseios e as aspirações do conjunto da sociedade brasileira. Secretário, a proposta agora segue um longo caminho de tramitação no Congresso Nacional até ser aprovada. Qual a expectativa? O senhor acredita que ela seja aprovada nesse semestre, antes do recesso parlamentar? Olha, o governo fez a sua parte. que entregou os projetos, a bola agora está literalmente com o Congresso. Nós vamos fazer um trabalho de acompanhamento, de esclarecimento das bancadas, já estamos conversando com as bancadas estabelecidas na Câmara Federal. Vamos visitar as frentes, vamos visitar o Senado da República, vamos visitar os formadores de opinião, vamos participar dos debates que serão promovidos pelo Congresso Nacional, nas audiências públicas. Nosso papel vai ser esclarecer, vai ser tirar dúvidas, vai ser convencer os senhores parlamentares da necessidade de aprovarmos um projeto que não é uma pauta do governo, ou desse governo, não é uma pauta de um partido político, é uma pauta do Brasil, uma pauta da sociedade. É um problema que hoje aflinge a todos os estados brasileiros, a todos os municípios brasileiros e ao país como um todo. O país perdeu a capacidade de resolutividade na concessão ou no oferecimento de serviços básicos e essenciais ao conjunto da sociedade brasileira. Então, nós não temos hoje educação de qualidade, nós não temos hoje saúde de qualidade, nós não temos hoje infraestrutura adequada, nós não temos hoje segurança pública que dê conforto à sociedade, porque o Estado se exauriu, o modelo quebrou. Então, ou fazemos a modificação que nós nos propomos a fazer, ou nós teremos dias muito duros pela frente e quem vai sofrer com isso são justamente os mais pobres, aqueles mais fragilizados. E é tudo que nós não queremos. Por isso, nós estamos convictos, nós estamos seguros, nós estamos otimistas de que o projeto vai ser aprovado no menor espaço e tempo possível, feita a discussão e feitos os aperfeiçoamentos que o Congresso Nacional irá propor. Esse é o nosso sentimento. Só para finalizar, secretário, qual mensagem o senhor deixaria aos brasileiros em relação à Nova Previdência? A Nova Previdência é um momento de união de todo o Brasil. Não é uma situação que vai levar em consideração as paixões nem os palanques políticos. O nosso objetivo, e o que deve ser o objetivo da sociedade brasileira, é devolvermos o nosso país aos seus legítimos donos, aos crianças, aos jovens, aos idosos, à população brasileira, que há algum tempo perdeu esse sentimento de país, esse sentimento de Brasil. Então, a Nova Previdência é o início dessa retomada. E sobre a liderança do nosso presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do Congresso Nacional, nós iremos fazer o que a população brasileira nos delegou. ou seja, retomar as redes do nosso país e devolvê-lo aos seus legítimos donos, que é o que são a população brasileira. Obrigado, secretário, pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Obrigado também. Obrigado também a você por acompanhar essa entrevista exclusiva com o secretário Rogério Marinho. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto